Ei, você mesmo, eu acho um pouquinho perto, tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo melhor? Não brigue por político, não vale a pena, amigo. Eu vejo tanta gente bacana brigando por causa de Dória, Lula, Bolsonaro. Faça a sua parte, se previna, tente trabalhar, use máscaras, passe gel, não se aglomere. Estamos todos na mesma tempestade, em barcos diferentes. Nessa pandemia, alguns com mais recursos financeiros, outros sem nada, passando fome, querendo emprego. Mas a culpa é de todos nós. Quanto mais a gente se prevenir, melhor. Agora, não se fanatize por político, nem tenha político de estimação. Todos torcem pelo Brasil, pela esquerda, pela direita, pelo centro, pela isenção. Todos queremos um país melhor. Mas não vamos ter, se ao invés de respeitar a opinião contrária, um querer brigar com o outro. E eu vejo cada gente bacana que, pelas paixões políticas, se desvia do caminho. Paixões políticas deturpam nossa razão. Até mais!